... Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e não conta pra ninguém, mas no vídeo de hoje eu vou te contar 10 segredos que só quem já trabalhou na Disney sabe. Eu sei que não existem muitos desses vídeos na internet e acaba que as pessoas que nem trabalharam na Disney sabem das coisas porque leu em algum lugar e copiou. Então gente, eu vou trazer informações totalmente novas pra vocês que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram na vida. E você caiu de paraquedas nesse vídeo e você não sabe nada sobre mim. Eu sou a Isabela. Oi! Eu já trabalhei na Disney duas vezes, então eu tenho muita, muita, muita informação pra passar pra vocês. Das duas vezes que eu trabalhei na Disney, eu fiz vários e vários e vários vídeos mostrando a realidade de se trabalhar na Disney. O lado bom, o lado ruim, o lado mágico, o lado... não tão mágico assim. Então se você nunca viu esses vídeos, você não sabe como é trabalhar lá, você não sabe como foi a minha experiência, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, linkando as duas playlists das duas vezes que eu trabalhei lá. Então se você tá curioso pra saber o que é a Isabela para de falar e começa logo, tá, gente, vou começar. Vou começar pelo baixo, assim, uma coisa mais comunzinha que talvez você já tenha ouvido aqui ou tenha ouvido ali. Na Disney a gente só pode apontar com dois dedos. Você não pode apontar assim ou assim ou assim. Não, você tem que apontar com dois dedos porque em certos países apontar com um dedo é visto como falta de educação. Então mesmo que você esteja apontando, ah, a Tomorrowland fica para lá. Talvez uma pessoa de outro país veja isso e ache que é um insulto. Então eles já treinam a gente pra gente sempre apontar com os dois dedos. Esse negócio entra tanto na sua cabeça que o Gabriel, quando a gente voltou pro Brasil da primeira vez, ele continuou apontando por vários e vários meses assim, com os dois dedos. Ele ia falar, ah, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Ele já falava assim, gente, porque ele já acostumou a fazer assim. No meu caso, eu nunca fiz isso, gente. Eu nunca consegui pegar essa mania. Então eu sempre apontei com a mão inteira, assim, a mão aberta, sabe? Eu falava, ah, Tomorrowland é pra ali. Entendeu? Mas é isso, se você pedir informação pra um cast member e você perguntar onde fica tal coisa, ele com certeza vai te falar. Tal coisa fica pra lá. Segredo número dois. Antes da gente se tornar um cast member, a gente passa por um curso que se chama Traditions, que é lá que a Disney basicamente faz a lavagem cerebral no seu cérebro pra você aprender tudo sobre a Disney e você ficar ainda mais apaixonado e você se dedicar. E eles falam, qual que é a principal missão de vocês? E aí você tem que responder, criar felicidade. Bom, esse curso que se chama Traditions é obrigatório para todas as pessoas que trabalham na Disney. E desde a pessoa do cargo mais baixo possível até a pessoa do cargo mais alto possível passa pelo mesmo curso que é o Traditions. Pra vocês terem uma ideia, eu limpava banheiro, banheiro no parque da Disney e eu fiz o mesmo curso que o presidente da Disney fez. Então isso é uma coisa assim que vai pra todo mundo. Todo mundo tem que passar por essas horinhas de aula, todos os funcionários, sem exceção nenhuma. Então se você quiser saber um pouco mais sobre essa aula, sobre esse curso, eu já fiz um vídeo mostrando tudo que acontece lá. Tem vários segredinhos, a gente tem a visita de um personagem assim, muito, muito, muito legal. E depois a gente vai para um lugar que eu não posso contar onde é. Vão lá assistir o vídeo pra vocês descobrirem. Mas enfim, se algum dia você trabalhar na Disney ou se você conhecer alguém que trabalha na Disney, você pode ter certeza que essa pessoa passou por esse curso, que é o Traditions. Uma coisa que todo mundo vê, mas ninguém repara, é que nos parques a roupa dos funcionários mudam. É o uniforme, mas na Disney a gente não chama de uniforme, a gente chama de costume. A costume das pessoas muda de acordo com o lugar que elas trabalham e geralmente dentro dos parques tem várias lentes que são vários ambientes diferentes. Por exemplo, no Magic Kingdom tem a Tomorrowland, que é como se fosse a terra do futuro. Tem a Fantasyland, que é como se fosse a terra da fantasia, a terra das princesas. Então na Tomorrowland as pessoas vão se vestir meio com roupas futurísticas, mais de cinza, com os tons de verde e roxo. E quando você passa pra Fantasyland, quando você repara nas pessoas das lojas, das atrações, elas são vestidas mais como princesas mesmo. As roupinhas da Fantasyland são lindas. Mas isso acontece justamente pra manter essa magia na sua cabeça, porque quando você passa de uma área do parque pra outra, você tem uma imersão total de som, de cheiro. Isso faz parte da magia da Disney, pra você sair de uma área do parque e entrar em outra e você ver tudo diferente. É outro ambiente, esquece o que passou. Agora, a música vai tocar diferente, os cheiros vão ser diferentes, as pegadas no chão vão ser diferentes também. Isso também tá incluso nas roupas dos castmembers. É por isso que uma pessoa da Fantasyland não pode simplesmente ir andando até a Adventureland, porque não pode, quebra magia. Dentro dos parques ainda existem algumas pessoas que tem um uniforme coringa, que ele não identifica nenhuma época, nenhum tema, e você pode andar pelo parque inteiro com a mesma roupa, que são basicamente os castmembers privilegiados. E nas duas vezes que eu trabalhei lá, foi assim, eu pude andar pelo parque inteiro. E isso é muito legal, porque você conhece tudo. Eu sei onde fica cada detalhezinho do Magic Kingdom. Eu falei pra vocês do treinamento que a gente tem no Tio Dishas, né? Pois é, quando a gente trabalha na Disney, a gente tem outros treinamentos também, inclusive a gente aprende rotas de evacuação dentro do parque. E eu me lembro, no Magic Kingdom existem três rotas de evacuação, a A, a B e a C. A A é a rota normal mesmo, é a saída do parque, são as saídas do parque, é o lugar mais rápido e mais fácil de ir, e é o lugar por onde as pessoas saem todas as noites. A rota B é uma rota pelo backstage, que é aquela parte secreta da Disney que ninguém pode ver, sabe? Eles abrem algumas alas que as pessoas podem passar em casos de superlotação do parque. Por exemplo, no Ano Novo, no Natal, e noites que tem muitas pessoas no parque, simplesmente não tem como elas saírem pela saída normal, porque não vai dar pra sair. Então, eles abrem essas alas do parque, assim, que é como se fosse um backstage mais bonitinho, né? Que as pessoas podem ver, e não se assustar tanto assim. E aí, as pessoas saem no parque por ele. E por último, tem a rota número C, que é a rota que só é usada em casos de emergência. Caso tenha tiroteio, caso caia um raio no parque, enfim, caso aconteça coisa muito drástica, assim, existe a rota C, que é a rota pelos túneis, que é onde a gente anda debaixo do Magic Kingdom. Outra coisa interessante é que as pessoas que trabalham na Disney, você pode ver, elas estão sempre no mesmo padrãozinho, sabe? Não tem ninguém muito diferente, não tem ninguém estiloso, porque a Disney tem uma regra muito restrita em relação à aparência. É o famoso Disney Look. Basicamente, você tem que ter uma aparência tradicional, meio conservadora. Você não pode ter tatuagens amostras, mas prestem atenção nisso, você não pode ter ela amostra. Então, tipo assim, se você tem uma tatuagem aqui, por exemplo, você pode cobrir com maquiagem, cobrir com band-aid, dependendo do tamanho, ou pode usar sempre blusa de manga comprida, eles dão opções. Não é que eles não contratem ninguém que tenha tatuagem. É que você não pode ter essas tatuagens amostra. Você não pode ter piercing, você não pode usar suas unhas muito grandes, e se você for pintar a unha, você tem que pintar com cor bem basiquinha, sabe? Um nude, um rosinha claro, uma base. Se você for passar um batom também, pode ser batom vermelho, ou rosinha. Fora isso, não pode usar mais nada. Delineador não pode ser muito grosso, maquiagem não pode ser muito chamativa, o cabelo não pode ser artificial. Eu lembro que da primeira vez que eu apliquei pro programa, eu era loira, e eu tive que pintar meu cabelo de castanho só pra poder aplicar pro programa. Porque a Disney tecnicamente é uma família, eles recebem pessoas do mundo todo, e lembra do negócio do dedo, que pode ofender alguém? Então, eles não querem que ninguém se ofenda, pode ser que tenha uma pessoa mais conservadora que veja alguém com tatuagem e não goste, ou que reclame. Então, eles querem evitar qualquer tipo de problema, e querem atrair o máximo de gente possível. Então, vem todo mundo, que todo mundo aqui é igual, todo mundo é bacaninha. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber mais 5 segredos sobre a Disney. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo, manda o link contando os segredos da Disney, tudo que as pessoas vão adorar. E também ativa as notificações aqui do canal, nesse sininho, pra você receber os próximos vídeos, tá bom? Então tá, gente, tchau! E até o próximo vídeo. Tchau!